O que é isso? O que é isso? Não é que é essa? Não é que é essa? Acho que, tipo, melhorou como é que vem aqui, né? O que é isso? 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 O que é essa? O que é isso? O que é isso? Zar varia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.